Sejam bem-vindos ao Comunicar Cibersegurança, o podcast do Centro Nacional de Cibersegurança. Um espaço de promoção, discussão e reflexão sobre temas ligados à cibersegurança, onde damos voz a vários especialistas na área da cibersegurança. Neste episódio, vamos falar do Referencial de Competências em Cibersegurança. É um documento disponibilizado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que pretende servir de suporte ao desenvolvimento do setor, ajudando a academia, a administração pública e as empresas a identificar as competências essenciais ao exercício da cibersegurança. O referencial, através da identificação e mapeamento de competências, que constituem capacidades transversais ou especializadas em cibersegurança, apresenta-se como um conjunto de conhecimentos em referência necessários para o cumprimento de funções e tarefas em cibersegurança. É um documento que pode ser útil, por exemplo, para definir currículos escolares ou perfis profissionais a contratar. E, para sabermos mais sobre o tema, temos como convidado João Rodrigues. Trabalha na área da cibersegurança do I9, na Unidade de Governança e Resiliência. Doutorado em Segurança de Informação. Conta com 5 anos de experiência profissional. Participa em projetos europeus de investigação e desenvolvimento, transferência de tecnologias e é consultor em cibersegurança. É assim, João? Exatamente. Muito obrigado pela introdução. Adoro essa. E agradecer a oportunidade de vir cá fazer este podcast e espero que seja útil para a divulgação deste referencial. Vamos fazer ambos por isso, não é? Exato. E começando pela primeira pergunta, num setor que está em constante evolução, o que se reflete naturalmente no perfil dos recursos humanos, de que forma podem os referenciais acompanhar estas necessidades, João? Os referenciais, tal como indicou, têm um conjunto de competências que devem cobrir a área toda e, neste caso, o referencial de cibersegurança do CNCS cobre todas as necessidades para a cibersegurança. Para se adaptar aos diferentes perfis que vão surgindo, devido às tecnologias que vão surgindo, novas, também o âmbito de aplicação dessas tecnologias que vai expandindo para múltiplas áreas, torna-se essencial que as competências sejam organizadas em módulos e, de preferência, que sejam módulos disjuntos. Porquê? Porque estes módulos, se forem disjuntos, permite a adaptação mais ágil, consoante as tecnologias e consoante as necessidades do mercado. Da seguinte forma, os módulos sendo separados, se houver alguma alteração na alguma competência, é muito mais fácil de alterar e as pessoas que utilizam o referencial já sabem, é só aquela competência que tem algumas alterações e, se calhar, não precisa rever todo o processo dentro da organização. Quando se adicionam novas competências, também é muito mais fácil, porquê? As outras competências que já têm, já sabem que as têm e depois é só acrescentar se for necessário na sua área de atividade. Ou seja, dá mais fluidez ao processo, não é? Exatamente. Muito bem. E com a cibersegurança a atrair profissionais de diversas áreas, como referiu, para além das engenharias, as habituais, do direito à economia, gestão e até mesmo a comunicação, considera que a diversificação de perfis é um desafio? Considero que é um desafio, não bem um desafio, uma virtude com desafios. Porquê? Vamos analisar a história da cibersegurança, não é? Primeiro começou por ser uma área muito técnica, em que só os engenheiros é que conseguiam perceber e também as empresas tratavam como um assunto técnico. Mas depois também começou a surgir implicações legais. Temos as implicações legais, já exige algumas competências. Uma outra área de conhecimento. Exatamente. Advocacia, por aí fora. Depois também a consciencialização da cibersegurança na organização. Por exemplo, campanhas de phishing ou outras ferramentas que possam ter para educar o utilizador, que não são especialistas em cibersegurança. Também já exige comunicação. Mas, cibersegurança é preciso analisar internamente nas organizações o que é que é importante proteger. E isso dá mais as pessoas que tiraram economia e gestão ou outras áreas mais diretamente funcionais, diretamente ligadas aos negócios, conseguem trazer mais inputs para conseguir-se proteger melhor os ativos da empresa. Portanto, todas essas valências, quantas mais valências entrarem na cibersegurança, melhor. Porque permite expandir os contextos, trazer à luz certas vulnerabilidades que até não eram... Que as organizações têm. Exatamente, que têm e nem tinham noção disso. No fundo, as organizações, as empresas têm que fazer essa avaliação interna para ver de que forma conseguem potenciar os profissionais nas várias áreas para cumprir esse desafio, não é? Exatamente. Agora, traz alguns problemas. O vocabulário que utilizam, a percepção da cibersegurança e métodos de trabalho. Portanto, para isso é preciso haver formas de jogar com esses problemas todos. Temos as virtudes, temos as virtudes, mas temos que saber potenciá-las. E para isso está previsto também no referencial de cibersegurança competências transversais. Que são competências que se trazem... Que são essenciais para o funcionamento de um sistema de cibersegurança. No entanto, são competências que podem vir de outras áreas. Estou a falar, por exemplo, da gestão de diversidade, precisamente. Gestão de problemas. A própria gestão de risco. O conceito de risco vai para além da cibersegurança. Tomadas de decisão, processos de tomadas de decisão. Portanto, existe um conjunto de valências que conseguem ser buscadas em outras áreas e que são muito importantes para a cibersegurança. Ou seja, os frameworks têm acompanhado esta diversificação. Portanto, já não estão tecnologicamente orientados. Já vão beber mais informação em outras áreas? Alguns referenciais, sim. Todos aqueles que eu li, são muito... Dão pouco foco às outras competências transversais. O referencial de cibersegurança, por outro lado, já tem algumas das competências consideradas importantes e foram introduzidas precisamente por isso. Que é para também haver a consciência, também nos recursos humanos das empresas, que é preciso essas valências. Muito bem. E agora no campo do recrutamento? Campo esse em que há dificuldades conhecidas. Tem havido uma aposta no upskilling, reskilling? É este o caminho? O upskilling, que é essencialmente as pessoas que estão já na área e precisam de alguma forma de melhorar ou aprender novas competências para compreender suas funções, penso que, pronto, é um caminho importante a seguir pela empresa porque as pessoas já conhecem os processos da empresa. É muito mais fácil treiná-las em cibersegurança, sabendo já os processos, conseguem aplicá-las mais rapidamente. O upskilling também tem essas vantagens. Sim. Ou seja, são pessoas que trabalham noutras áreas e querem mudar para uma área complementar, por exemplo, dentro da organização. eles já conhecem os processos. Eles podem, por exemplo, ver no referencial quais são as competências que já têm e depois ver quais é que querem comatar e, obviamente, junto da organização onde trabalham, consegue-se definir um caminho para eles conseguirem passar do mar para outro. Concretizar o objetivo. Exatamente. E, portanto, acabou de dizer, não é? De que forma os referenciais contribuem para esta questão e, sendo assim, podemos assumir que, para uma organização, recorrer aos referenciais para programar o upskilling e reskilling é possível, é uma vantagem. Exatamente. É possível, é uma grande vantagem, porque, tendo os sistemas educativos, digamos assim, de alguma forma, mapeados com o referencial, torna-se mais fácil também as organizações saberem que tipo de formações é que têm que dar e também quais é que são os níveis de proficiência que devem ter. Portanto, sim. E, mais, o referencial de competências do CNCS tem também mapeamentos com as normas ISO 27000, de segurança de informação, do National Institute for Science and Technology, dos Estados Unidos, que permite fazer um mapeamento direto com as diferentes funções e controles de cibersegurança. Muito bem. E agora estamos aqui a falar de organizações em sentido muito genérico, mas os referenciais podem ser utilizados por organizações independentemente da sua dimensão? O referencial pode ser utilizado independentemente da organização, independentemente do setor, da indústria, precisamente porque foi desenhado de forma modular, as empresas podem ver competência a competência, o que é que têm nas suas organizações, o que é que não têm, e depois conseguem ver quais é que são as valências em falta, por exemplo, e conseguem definir níveis de proficiência que sejam mais adaptados à sua organização. À sua realidade, não é? À sua realidade, exatamente. Não têm que ter todas as competências, conseguem selecioná-las, ver o que é que é mais adequado, e definir também o grau de proficiência adequado. Portanto, este referencial acaba por traduzir aqui um nível elevado de flexibilidade. Exatamente. E quais são os passos que uma organização deve dar para adotar? O primeiro passo de uma organização será fazer um levantamento das funções existentes, o que é que é importante funcionalmente. Não estou a falar só das funções de cibersegurança, estou a falar de tudo. Depois de fazer esse levantamento para cada função, a organização deve estudar, digamos assim, quais é que são as competências necessárias para cumprir a função no âmbito da cibersegurança, fazer esse levantamento, ver os conhecimentos existentes, e depois ver também quais é que são os conhecimentos que são desejados. Pois, com isso, consegue-se perceber quais é que são os conhecimentos em falta, e a partir daí consegue-se desenhar percursos de formação, ou então contratar, se for o caso. Penso que ainda temos aqui algum tempo para continuar estes esclarecimentos tão úteis, não é? Tenho conhecimento de empresas de recrutamento e headhunting que utilizem este referencial de competências? Não tenho. Ou seja, eu tive conversas informais com algumas pessoas de recursos humanos que falaram do referencial, que estão interessadas, mas empresas que assumidamente utilizam o referencial não têm conhecimento. E neste caso, seria importante passar aqui uma mensagem a estas empresas, de qual a mais-valia da adoção deste referencial na identificação assertiva de perfis de cibersegurança? A mais-valia de utilizar o referencial será a convergência do entendimento, do que é que são mesmo as competências necessárias para a cibersegurança. Havendo essa convergência de entendimento, as próprias empresas, os percursos profissionais, digamos assim, também conseguem se dedicar mais bem definidos, e até os próprios candidatos conseguem entender melhor qual é que é a oferta a que as organizações se propõem. Muito bem. Uma última pergunta, João. Temos assistido a diversas iniciativas para promover a inclusão e a igualdade de género no setor da cibersegurança. Os referenciais podem dar algum contributo nesta matéria? Os referenciais podem dar algum contributo, certamente. O referencial de competências de que estamos a falar consegue balizar aquilo que são os conhecimentos necessários para a cibersegurança. Tendo essa fronteira bem definida, consegue-se projetar formações no ensino básico, secundário, alguns programas educativos para despertar o interesse. Com isso também as pessoas, vamos lá ver, as pessoas têm dispositivos ligados à internet em todo o lado, desde o telemóvel, câmaras que possam ter em casa, ou até aquilo que se chama smart home, muitos dispositivos conectados à internet, Alexa. Só que a maior parte das vezes as pessoas só olham para a funcionalidade e não se apercebem dos perigos. A venda consciencialização e as pessoas mexendo nessas tecnologias faz com que elas tenham, naturalmente, interesse em perceber mais. Acredito que o referencial e as ofertas formativas no ensino básico e secundário poderão potenciar que mais pessoas adiram a formações de cibersegurança. Mas acha que esta questão da igualdade de género basta seguir por esse caminho ou há algo mais que se possa fazer para despertar o interesse, não é? Nas mulheres, no fundo, que queiram ingressar nesta área. Ou é uma falta de oportunidade que lhes é dada? Eu penso que é uma questão de reskilling que já tinha sido abordada. Ou seja, geralmente as pessoas até podem ter algum interesse, mas pensam que não tendo a formação técnica, se calhar é melhor não entrarem para a área de cibersegurança. Com o referencial, podemos trazer à luz que não. Se calhar já têm muitas competências que são importantíssimas. Podem ser aproveitadas, não é? Podem ser aproveitadas, mas precisam, obviamente, de aprender alguma parte tecnológica também para conseguir comunicar com os outros profissionais. Muito bem. Bem, João, obrigada mais uma vez. Agradeço a sua disponibilidade para prestar esclarecimentos sobre o referencial de competências em cibersegurança. E fica também o agradecimento a todos aqueles que nos acompanham através das nossas plataformas. E convido todos aqueles que nos seguem a visitar o nosso site em www.cncs.gov.pt E já sabem, mantenham-se ciberseguros. Perseguros. 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 Obrigado.